E agora a Ponte Preta vem na tela! Wesley foi apresentado nesta terça-feira na Macaca. Convidado por Gilson Kleina para integrar a Ponte Preta, o volante falou da relação com o treinador com quem trabalhou no Palmeiras. Trabalhamos juntos, fomos campeões, né? Entendo bem a plataforma de jogo, né? Todas as situações que tanto o professor quanto a comissão pede, né? Foi uma escolha rápida, tive outras situações, mas quando se trata de Ponte Preta, sabemos da importância, da grandeza, né? E eu quero muito poder participar desse trabalho para poder alavancar da melhor maneira vitórias e conquistas importantes. Outro antigo parceiro que o Wesley reencontra na Ponte Preta é Luiz Fabiano, com quem atuou no São Paulo. O volante na coletiva também falou sobre o posicionamento dele, já que também pode atuar como meia, com camisa 10. A posição que eu mais gosto de jogar é como segundo volante, né? Fazendo esse box-box, né? O pessoal fala, de chegar como homem surpresa. Foi essa posição que me levou a seleção brasileira, mas se o professor optar e me utilizar um pouco mais na frente, é um grupo e a gente tem que acatar da melhor maneira. Aos 34 anos, o Wesley volta a jogar no Campeonato Paulista, torneio que não disputa desde 2017. Depois disso, o volante passou pelo Esporte, América, Criciúma, Havaí e CRB, antes de voltar ao futebol paulista. Feliz de estar voltando, né? Para esse cenário, para esse tipo de competição que no começo do ano é o mais importante aí, né? Dentro do nosso cenário futebolístico. Venho de anos também maravilhosos também. Conheço bem a competição, né? E feliz por estar retornando, é uma competição que eu já conheço, já fui campeão e agora é colocar em prática aqui, com essa camisa tão pesada do interior, né? Onde, quando eu joguei contra, sempre tive dificuldade. Agora eu estou muito feliz de estar a favor e espero poder contribuir da melhor maneira. E, atenção, amanhã o nosso convidado especial é Gilson Kleiner. Vai participar ao vivo deste programa para tirarmos aqui todas as dúvidas com relação à formação do time da Ponte Preta para a temporada 2022. Mas o Wesley deu a entrevista, né? Concedeu a entrevista e ele parece estar bastante motivado e disse aí que é um jogador que atua no box-to-box. Box-to-box. É a linguagem moderna, né? É a modernidade, é moderna. É de área a área. Vai jogar como meia ou como volante. Perguntaram na Rádio Bandeirantes ontem para mim qual a expectativa que eu tenho do Wesley. Eu respondi, nenhuma. Sabe por que eu não tenho nenhuma? Porque eu não contrataria o Atlanta. Estou criticando, não. Ele é bom jogador, viu? Bom jogador, cara experiente, tem um currículo invejável. Mas não sei, sabe? Eu acho que o futebol mudou muito, né, Batista? Tem muita marcação, é jogo de combate, série B é complicada. E, assim, tudo que o Wesley, o Gleger, apresentar para mim de positivo vai ser surpresa. Eu não espero que ele consiga jogar. Eu vi bem o trabalho dele no CRB. Participou de todos os jogos, praticamente, mas sempre entrando depois. Então, assim, o Gilson Kleina conhece o atleta. O Gilson Kleina está avalizando o atleta. Ele deve ser muito importante de grupo também, porque me parece que é um ótimo profissional. Mas, tecnicamente, para ajudar a ponte, não esperem que ele faça aquilo que a ponte precisa, que é o 10, hein? Porque ele não faz essa função. De qualquer maneira, eu vou aguardar. E você, Gleger? É, assim, veja, e ele disse, né, segundo volante. Joga como segundo volante. Ah, não joga. Eu espero, é, eu também acho que não, mas eu espero que o Wesley venha focado, venha para ajudar os meninos. Ele tem 34 anos, jogador experiente, né? Como disse o CH, e realmente é verdade. Ele é um extremamente profissional. E isso é um ponto favorável a esse elenco da ponte. Então, tomara que ele consiga, né, de uma forma, mesmo que seja dentro ou fora de campo, que o vestiário, às vezes, é importante pra caramba, tanto quanto o campo, tá? Que ele consiga agregar e consiga ajudar. Tecnicamente falando, é bom o jogador. Agora, nós vamos ter que ver na prática, porque há algum tempo que ele não é o cara nos times aí, né? Sempre uma segunda opção.